Olá amigos, tudo bem? Vou trazer aqui no vídeo um tema que faz tempo que eu não falo aqui, tenho conversado em outro canal, mas eu quis trazer aqui a questão de OVNIs. Por quê? A mente da massa, eu sempre chamo atenção a isso, ela vem sendo preparada para evento futuro, envolvendo essa questão OVNI, a chegada alienígena, se é que vocês me entendem. Para mim, eu que acredito nas escrituras, acredito que você também, nós sabemos dos grandes enganos finais que acontecerão. E um deles, na minha concepção, está essa questão de uma falsa ou de algumas falsas chegadas, até mesmo a de Cristo, como a própria Bíblia nos diz. Mas vai envolver essa questão de entidades não desse mundo, e que nós sabemos o que são. Então, eu decidi trazer aqui, por quê? Porque nos últimos anos, é o que eu venho dizendo, a partir do ano de 2020, uma chavinha foi virada no mundo. A coisa está acelerando, até mesmo a questão do tempo, que já estava passando rápido, hoje está cada vez mais rápido ainda. É ou não é? Quando você olha, já é sábado de novo. Marca aí, hoje é sábado. Quando você perceber, já vai ser sábado de novo. A semana já foi. Porque os tempos estão sendo abreviados, como a Bíblia nos diz. Os tempos seriam abreviados, né? E naqueles dias, né? Já é prometido. E aqueles dias, o quê? Na minha concepção, são hoje. O que a Bíblia nos diz. Então, vamos lá, que eu quero te mostrar por que a massa está sendo preparada. Um soldado, ele filmou um OVNI no campo de batalha na Ucrânia. E nós estamos vendo cada vez mais essa questão justamente para preparar o povo para a chegada. Compartilhe o vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal. E só tenho um recado aqui para você, bem rápido, gente. 40 segundos. Nos últimos meses, eu tive a chance de viajar por vários países, aproveitando o máximo do meu tempo, de segunda a segunda. O que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda, já que o meu canal não está monetizado devido aos temas que abordo. Sempre buscando a verdade para você. No entanto, isso não me incomoda, pois hoje eu entendo como é que a internet funciona. E consigo viver muito bem em qualquer lugar do mundo com dinheiro no bolso. Quer saber como é que eu faço isso? Fique até o final do vídeo que eu vou te contar. Bom, recado dado, agora vamos lá. Gente, usando hoje como fonte aqui o site que eu gosto bastante, que é a do OVNI hoje. Ele traz bastante conteúdo nesse sentido. Então, aconselho vocês aí. Então, temos que respeitar a fonte aí, fazendo trabalho, né? Bem, ele trouxe para a gente aqui o seguinte. Soldado que filmou OVNI em campo de batalha na Ucrânia reportou o que viu. Veja só. Ali está uma foto do vídeo. E assim, um objeto em forma de disco, maior que a altura do Empire States, emergiu no horizonte da província de Donetsk, na Ucrânia, no mês passado. Então, vamos lá. Pairando assustadoramente ainda a um quilômetro e meio do chão. Então, vamos lá. Nós temos que admitir que tem algo acontecendo. Primeira coisa. Primeiro passo. Nós temos que entender, fazer alguns raciocínos sobre isso. Alguma coisa, de fato, está acontecendo. O que nós temos de concreto, de fato, de real? O que é real? Um objeto foi filmado voando e que ninguém sabe qual é a origem. Ponto. É um objeto voador não identificado. OVNI, essa sigla, não quer dizer que seja de fora da Terra. É um objeto que voa, que ninguém sabe de onde é, a quem pertence. Pode ser de uma nação ou não. Outra questão. É uma tecnologia desconhecida da humanidade. Vírgula da humanidade não. Eu acredito. Da massa. Porque existem várias outras tantas tecnologias que são usadas no meio militar, inteligência, por governos, principalmente americano, russo, chinês, etc., nas grandes potências, que a massa não sabe. A própria internet foi com fins militares. Já estava em uso depois de ver para o povo. O próprio 5G, por exemplo, militar, agora está sendo usado com o povo. Você entendeu, gente? Então, existem muitas coisas aí que a gente nem sonha que existem. A gente fica pensando, ah, quando a humanidade conseguir, isso vai ser tão bom. E às vezes já existe, como até mesmo cura para algumas doenças graves aí, que na minha opinião já existem, mas não chegam ainda na massa. Bom, esse soldado, um operador de drone, guiou cautelosamente seu quadricóptero infravermelho para uma missão de reconhecimento, lutando contra ventos fortes, quando de repente avistou o OVNI plano de 390 metros de comprimento. Gente, 390 metros de comprimento. Que permaneceu imóvel, apesar dos ventos. Numa entrevista na zona de guerra, o soldado, que faz parte do batalhão do exército ucraniano, disse que ele e seus colegas militares nunca tinham visto coisas assim. Ele acrescentou, pensei que fosse algo novo, inventado pelos russos, mas depois compreendi. Não, pode ser um OVNI. Olha só, né? A nave estava a 20 a 30 graus centígrados mais quente do que qualquer outro objeto que o piloto do drone tenha rastreado ali. Então veja, olha só, hein? 20 a 30 graus mais quente. Descartando fenômenos atmosféricos, balões e aeronaves inimigas conhecidas, afirmou ele. Ficamos surpresos, muito surpresos, lembrou o soldado, cujo primeiro nome é Vadim. Mas Vadim disse ao Daily Mail que esta surpresa não foi bem medo, porque ele e seus colegas soldados tiveram que aprender a suprir essas emoções em meio ao seu esforço para defender a Ucrânia de uma invasão russa que já dura dois anos. Ele disse, ficamos assustados no dia 24 de fevereiro. Depois disso, não temos medo de nada. O piloto de drone disse que havia colocado sua nave cerca de alguns quilômetros em missão de reconhecimento antes de avistar o OVNI. Eu olhei para a direita e vi isso. Depois de 30 segundos, decidimos filmar. Todas as emoções que tivemos naquele momento estão no vídeo. Você pode ouvir. Bom, então, né, ele filmou esse, olha lá, esse OVNI aí, né, deixa eu tentar dar um zoom aqui maior, né, pra vocês. Mesmo, né, não sabe, olha lá, descrever o que realmente é. Então, ele fala, é um OVNI, ou seja, objeto voador não identificado, que não sei de onde que isto pode ser, né. Então, olha lá, ó. Realmente é surpreendente. Então, veja, 390 metros, gente, é muita coisa, né, 390 metros. Aqui no começo tem até uma foto, né, que dá pra ver. Então, o que que está fazendo ali, né? A quem pertence esse objeto? É uma nação? É de fora da Terra? O que que é? Bom, eles, é, disseram, né, ali, né, eles falaram assim, ó. Entre os palavrões, eles perguntaram assim, puta merda, que merda é esta? Um membro do batalhão pergunta, por que ele não está se movendo? Outro se pergunta, por que ele não pode disparar mísseis contra nós? O que é isso? Além da assinatura de calor incomum do objeto, ele parecia resistir mais facilmente ao vento forte. Mas ele disse ao Daily Mail que nenhum outro clima extremo poderia ajudar a explicar o avistamento em comum. Havia um vento muito forte, o vento estava fluindo basicamente na mesma direção em que voavam, em que estávamos voando. Mas o OVNI simplesmente permaneceu no mesmo lugar, e o céu estava limpo, portanto sem nuvens, nada. Eu uso esse filtro infravermelho, visão de calor, com muita frequência, frequência, e acabei de adquirir a experiência para poder diferenciar o quão brilhante um objeto deve ser de acordo com a temperatura. Com base nessa experiência, ele afirmou que o OVNI estava muito quente, supondo de 20 a 30 graus mais quente que outros objetos. Não foi apenas esse objeto, teve um outro objeto também, que foi lá no começo dessa guerra, avistado também na Ucrânia, em uma outra atividade. Inclusive, tem um relato que eu até na época trouxe, de um objeto que até mesmo disparou contra soldados russos. Um objeto, gente, tá? Isso tem, lá no começo da guerra tem esse relato aí. Então veja, né, é... Essas matérias, isso aqui foi algumas semanas, né, elas ganharam a mídia por um todo. Isso me chamou muita atenção, porque antigamente isso era meio que descartado, escondido, feito chacota, etc. Hoje não, é tratado com seriedade e é massificado pela mídia na comunicação, fazendo chegar a grande população. E é o que me chama a atenção, porque começa a preparação da mente de um grande evento OVNI, um grande evento que está chegando. Por exemplo, a China está, né, se preparando. Estratégia espacial para combater OVNIs. Aqui só um trechinho, ó. Donald Trump estava arrendo as primárias e preparando o caminho para ser o candidato republicano à Casa Branca nas eleições de novembro. Os boatos dizem que funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e da NASA estão se preparando para o retorno de Trump, que, lembre-se, assinou a Lei de Divulgação de Informações sobre OVNIs em dezembro de 2020. E foi a partir do seu mandato que o Pentágono não só redefiniu os OVNIs como UAP, né, que é a sigla, eles não chamam mais de OVNIs, mas como UAP, que são fenômenos aéreos não identificados, né, mas também confirmou a existência de um programa de estudos, validou os primeiros vídeos e até ameaçou divulgá-los quando foi feito um impeachment uma semana antes de seu mandato expirar. Neste contexto, a China vai ativar novamente sua estratégia espacial para combater os Estados Unidos. Agora, esta estratégia, atenção, inclui um sistema de contramedidas do exército chinês contra fenômenos aéreos não identificados. Então, mais uma nação se preparando para um fenômeno aéreo não identificado, né, então contra OVNIs. De acordo com o portal chinês News Post 7, o sistema de contramedidas de OVNIs foi revelado em uma conferência de cientistas de tecnologia de informação de alto nível, realizada em Pequim, lá em 2019. Então, né, aqui vem mais um monte de informação que eles falam aí, trazendo um pouquinho sobre isso, mas esse é o básico para você saber. Então, também estão nessa preparação. E como a gente, eu gostei muito dessa outra para a gente finalizar, prevendo um evento de OVNIs em massa. Como que pode prever que algo vai acontecer? Aumento nos avistamentos de OVNIs, é o que a gente tem percebido. Denunciantes militares, gente, todo dia está aparecendo aí novas denúncias, né, e a cada mês novas pessoas trazendo outras tantas denúncias do meio militar, tá bom? São coronéis, generais, tem outros que trabalharam na inteligência. Vazamentos de tecnologia avançada, avanços inexplicáveis em tecnologia ou materiais que não podem ser atribuídos a pesquisas conhecidas. Podemos até, nesse caso, falar de inteligência artificial, né? Perturbações na vida selvagem, apagões de comunicação, isso tem acontecido, ó. Interrupções localizadas e inexplicáveis nas comunicações eletrônicas, sugerindo interferências de tecnologias desconhecidas. Isso aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Eu fiz até um vídeo intitulado Estados Unidos sob ataque, né? Onde eles estão investigando para saber se é um ataque hacker, o que é. As empresas não sabem o que foi. Anomalias astronômicas, reconhecimento do governo, isso vem acontecendo muito. Maior colaboração, depoimento de figuras públicas acontecendo. Fenômenos atmosféricos incomuns, vem acontecendo muito, né? Então, gente, tudo isso é o que eu venho alertando e já falando há um bom tempo. Quem me segue aí no canal já há alguns anos, sabe que eu já fiz alguns vídeos sobre isso e falando e preparando, ó. Vai vir algo aí, não se enganem, não caiam. Cuidado com as ciladas, com o que está sendo preparado. O inimigo é astuto, hein? Então, mais um aviso aqui. Está tudo muito bem sendo preparado aí, ó. E daqui a pouco, só vai ver. Eles chegaram. Decora esse dia. Quando acontecer, você vai lembrar desse vídeo. Deixe a sua opinião, seu like, se inscreve. Pessoal do Facebook, clica para seguir. E agora, o recado que eu tenho para você, que eu prometi aqui no início do vídeo. E para você que ficou até o final do vídeo e deseja descobrir como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto viajo o mundo, realizando o meu sonho sem depender do YouTube e sem dar satisfação para chefe irritante, eu não sou o único, não. Muitas pessoas comuns estão lucrando muito com a internet. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas ganhando dinheiro usando apenas seus celulares conectados à internet. Há algum tempo, eu nem mesmo imaginava que isso seria possível. Mas hoje eu sou grato. Agora, só preciso dedicar cerca de duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não, não tem nada a ver com esquema de apostas. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e como milhares de brasileiros também comuns, você pode conquistar isso. Tudo que você precisa é determinação e alguém experiente para orientá-lo. Clica no primeiro link na descrição, entre em contato com o Tiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo para começar a ganhar dinheiro na internet, pelo celular. E se quiser, viajar o mundo também aí, sem preocupações. Recado dado, primeiro link na descrição, aproveita a gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.